Hoje, quando estou aqui na estrada a viajar Olho o céu e sinto além alguém a me velar Sinto a luz que vem do céu e lembro o que passou Que se alguém há muito tempo o céu também olhou Se eu conheço o cristianismo, tenho nova luz Se hoje há o espiritismo, revive Jesus Foi um homem que era Saulo e Paulo renasceu Divulgou o evangelho e o mundo percorreu Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade Divulgar o evangelho a toda a humanidade Se alcançaste a dor do mundo ou o corpo te ferir Olho o céu e lembro a Paulo a velar por ti Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade Divulgar o evangelho a toda a humanidade Se alcançaste a dor do mundo ou o corpo te ferir Olho o céu e lembro a Paulo a velar por ti Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade Se me ar, onde você for Se me ar, onde você for Como o mestre ensinou E poder ver que por trás de cada dor e amor Há uma chama a brilhar Há uma chama a brilhar Há uma chama a brilhar Sem telhar na cidade de Deus Vou seguir o teu caminho, Pai Pois ninguém está sozinho mais E as marcas do destino O amor irá curar Se me ar, onde você for Se me ar, onde você for Do amor Como o mestre ensinou Como o mestre ensinou Como o mestre ensinou Um raio de luz Nascido do alto das mãos de Jesus Percorre o espaço Percorre o espaço e vem a terra Fazer-se mensagem Que se encerra a beleza e a imagem Do ensinamento, do evangelho A mensagem deixa uma paz na gente E vai agindo igual a semente Que muda o caminho onde é semeada Que se encerra a luz Que se encerra a luz E vai agindo igual a semente A terra faz esse mensagem Que se encerra a beleza e a imagem Do ensinamento, do evangelho A mensagem deixa uma paz na gente E vai agindo igual a semente Que muda o caminho onde é semeada Iluminando tudo, florindo a estrada Trazendo ao mundo mais amor e mais vida Quando a vida estende a mão É preciso entregar o coração É preciso amar sem pedir É preciso servir Vibre, sempre, sempre, sempre Amar e servir é ser feliz Vibre, sempre, sempre Amar e servir é ser feliz Quando a gente entrega o coração Faz da vida inteira uma canção Faz do sonho uma realidade Que liberta a vida inteira Vibre, sempre, sempre, sempre Amar e servir é ser feliz Vibre, sempre, sempre, sempre Vibre, sempre, sempre, sempre Amar e servir é ser feliz Quando a gente entrega o coração Faz da vida inteira Faz da vida inteira uma canção Faz do sonho uma realidade Que liberta a vida inteira Olá, queridos irmãos Queridas irmãs É com alegria que estamos aqui hoje Através deste meio Para fazermos uma reflexão Acerca do ano novo A luz da doutrina espírita Um tema que nos enche o coração Nós vamos agora Antes de iniciar nossa conversa Acerca desse tema Vamos fazer uma prece Elevando nosso coração E nosso sentimento ao nosso Pai Para que ele nos harmonize Para que ele nos facilite O entendimento nesta noite Com que possamos Baixar as nossas cabeças Ou fechar os nossos olhos Elevar o nosso pensamento Ao Jesus de Nazaré Nosso irmão maior Amado Mestre Jesus Te agradecemos por esta oportunidade De estarmos aqui hoje A refletirmos Sobre o tema tão importante Em nossas vidas, Senhor Te pedimos Nos enture Nos assiste Sereniza as nossas emoções Os nossos pensamentos Para que possamos Para que possamos sentir E brotar O mais profundo do nosso ser O Teu amor Amor que é capaz de perdoar De tolerar De amparar De acolher Nos abençoe A chegada de um novo ano E para iniciar Nada melhor do que nós refletirmos O que é o ano novo Para cada um de nós O que significa o ano novo para nós O que significa o ano novo para a população no geral Se formos olhar para o lado materialista O ano novo significa um aumento de grandes festas De grandes comemorações De grandes reuniões em família Mas também para nós muitas vezes de forma individual Representa o início de uma nova era O início de novas metas Começamos a programar novas metas Muitas vezes ligadas às conquistas materiais Muitas vezes ligadas aos prazeres materiais E termina sendo um momento de muita festa De muita comemoração Olhamos muito para o externo Para o momento externo E se nós formos trazer Essa reflexão À luz da doutrina espírita Como nos foi proposto Aí nós podemos nos perguntar Para o espiritismo O que significa esta data O ano novo A chegada de um novo ano A passagem do ano 2021 Para o ano 2022 Para a doutrina espírita Isso não significa mais do que mais um dia Mais uma oportunidade De se propagar o evangelho do Cristo Para os espíritas também Representa mais um dia Em que nós podemos nos dedicar Ao serviço do Cristo Então Se é apenas mais um dia À luz da doutrina espírita O que é que representa de diferente De novo O que é que representa de diferente De novo Para nós Espíritas Cristãos Que desejamos sempre Ser verdadeiros servidores Do evangelho De nosso pai Bom O ano novo É a chegada de um novo ano É como a chegada de um novo dia Muitas vezes No dia anterior Nós estamos Enfrentando dificuldades Problemas Vamos dormir Com muitas dificuldades Com problemas E o nosso coração De repente Se enche de esperança Porque amanhã é um novo dia Amanhã terá Novas oportunidades Quem sabe a solução Daquele problema Chega Até nós Então isso nos enche de esperança E o ano novo Também é isso É a representação De uma nova esperança Representação De novas oportunidades De chegar A chegada De um novo momento Nós podemos Comemorar Ao encerramento De um ciclo E a chegada De um novo ciclo Sim Mas como nós devemos Nos portar Diante da chegada Desse novo ano Diante da chegada Dessa nova oportunidade Santo Agostinho No livro dos Espíritos Na questão 919 Ele Nos fala Uma coisa Bem interessante Ele disse Que quando vivia Aqui na Terra Todos os dias Ao adormecer Antes de adormecer Ele fazia Uma reflexão Do seu dia Passava Uma vista Sobre todo O seu dia O que aconteceu Durante aquele dia Quais são as ações Que ele poderia Aprimorar O que ele tem De aprendizado Naquele dia Inclusive Eu peço Permissão A vocês Para estar lendo O que foi Santo Agostinho Falou Lá na questão 919 Ele diz o seguinte Fazer o que eu fazia Quando vivi na Terra No fim do dia Eu interrogava Minha consciência Refletia sobre O que havia feito E me perguntava Se não faltara Com algum dever Se alguém tiver Um motivo Para reclamar De mim Foi assim Que eu consegui Conhecer-me E ver O que precisava Modificar em mim Aquele que toda noite Recordasse Todas as suas Ações do dia E se perguntasse Sobre o que fez De bem ou de mal Pedindo a Deus E a seu anjo guardião Para iluminá-lo Adquiriria uma grande força Para aperfeiçoar-se Pois crê de mim Deus o ajudará Então Santo Agostinho Ele nos dá Um grande conselho aqui Que todas as noites Esse conselho Do que ele vivenciou Essa experiência Do que ele vivenciou Que ele passa Para nós É uma grande oportunidade Para nós Se todas as noites Antes de adormecer Nós fizermos Uma balança Um estudo De como foi Nosso dia Que O que foi Que alimentou Nossos sentimentos Nas determinadas ações Durante o dia É uma forma Não só De nós Nos conhecermos De nos conhecer As emoções De conhecer Não só As nossas qualidades Mas também Nossos defeitos Isso faz com que Nós também Possamos progredir É porque Quando nós fazemos Essa autoanálise Quando nós fazemos Esse autoestudo Não com o objetivo Do auto martírio Não com o objetivo Da lastimação Ou da humilhação Mas sim Com o objetivo Do aprendizado Da melhoria Nós vamos nos conhecendo E a partir do momento Em que nós vamos Nos conhecendo Nós vamos abrir Um caminho Para a melhoria Por quê? Porque quando nós Observamos algo E vemos o que De errado tem com ele O que que precisa Melhorar com ele Nós vamos lá E utilizamos Traçamos metas Planos Utilizamos esforços Vamos lá E melhoramos Assim também Com o nosso projeto De vida Conosco mesmo Quando nós Nos autoanalisamos Verificamos O que há Necessário De mudança De reforma Nós vamos lá Então empreendemos Vontade Esforço E dedicação E conseguimos Realizar Essa mudança E isso Favorava Essa reflexão Para nós Porque a doutrina Espírita Ela vem nos falar Sobre isso Sobre a mudança Interior Sobre a reforma Interior Sobre a necessidade De dia após dia Nós empreendermos Esforços Para seguirmos O caminho do Cristo Seguirmos o evangelho Do Cristo Aquele que há dois mil anos Esteve aqui na terra Para nos mostrar Que caminhos Percorremos Que ações Devemos ter Que palavras Devemos proferir Que sentimentos Devemos alimentar O próprio evangelho Segundo o espiritismo Allan Kardec Diz algo bem interessante Ele diz Que reconhece-se O verdadeiro espírita Pela sua transformação moral E pelos esforços Que emprega Para domar Suas más inclinações Então qual é o nosso Principal objetivo Como seguidores Da doutrina espírita Como alimentadores Desse evangelho De luz Que o Cristo Veio nos trazer Há mais de dois mil anos Qual é o nosso Principal objetivo Será que A mudança Do externo Daquele que está Ao nosso redor Será que Através da doutrina A transformação Daquele que está Ao nosso redor Também Mas o principal Objetivo É a nossa mudança Interior Como Allan Kardec Diz O dominar As nossas más inclinações Domar As nossas más inclinações Assim se reconhece O verdadeiro espírito Pela transformação moral Pelo empenho Que ele utiliza O esforço Que ele utiliza Para domar Suas más inclinações Ou seja Todos nós Somos tendentes A vícios morais Afinal São vícios Que alimentamos Há muitos séculos E que é necessário Muita força de vontade Muito empenho Para que haja O domínio O controle Dessas más inclinações A transformação Desses más Maus sentimentos Então Quando nós Reconhecemos Qual é esse objetivo Do evangelho do Cristo Qual é esse objetivo Da doutrina espírita Nós passamos Então a perceber O que é que Significa A chegada A chegada De um novo ano Para nós Para as nossas vidas Para a doutrina espírita De uma forma geral A chegada De um novo ano É a chegada De uma nova oportunidade É o encerramento De um ciclo E o recomeço De um outro ciclo Uma oportunidade De recomeçar É uma oportunidade Que nós temos Uma nova oportunidade Da melhoria E do aprendizado Deus em sua infinita Justiça e misericórdia Ele nos permite Que a cada nova Reencarnação Nós tenhamos Uma nova oportunidade De corrigirmos Os nossos erros De avançarmos mais Em nosso aprendizado Cristão E a chegada De um novo ano Representa isso A chegada De uma nova oportunidade De recomeço E de melhoria E é assim que nós devemos Olhar para a chegada Desse novo ano Quais são os principais Objetivos que nós temos Como os filhos de Deus De nos melhorarmos O que foi que nós fizemos No decorrer deste ano Devemos seguir o conselho De Santo Agostinho Ao final deste novo ano Que já está aí se findando Nós possamos então Fazer essa reflexão A chegada Do fim deste ano O que foi Que nós alcançamos Quais os objetivos Nós conquistamos Que metas Nós ainda não cumprimos E que nós queremos cumprir O que nós precisamos Melhorar Que sentimento Nos nutriu Durante todos os anos Que ações Foram preponderantes Durante todo o ano E assim nós Pomos na balança E ao colocar na balança Nós vamos ver Para que lado Ela vai pesar mais E ao visualizarmos isso De uma forma humilde De uma forma sincera E verdadeira Vamos reconhecer Vamos reconhecer Em que que nós precisamos Melhorar Em que é que nós Precisamos rever Então é preciso nós fazermos Esse momento íntimo Conosco mesmo Nos recolhermos Aproveitar essa oportunidade Do fim de um ano E aí então Nós nos recolhermos Em meditação Nos recolhermos Em reflexão E analisarmos O que que nutriu O que que me nutriu Durante todo este ano Que ações minhas Foram preponderantes Ações ligadas 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 Ações mais felizes Enfim O que foi que me direcionou amor durante todo o ano? O que é que eu deixei de fazer nesse ano que poderia me auxiliar a seguir cada vez mais o caminho do Cristo? Em que é que eu posso melhorar no ano vindouro, no ano que está por vir? Em que é que eu posso mudar? O que é que eu posso fazer? Que esforço eu posso me pregar? E ao fazermos este momento muito íntimo, de reflexão, nós podemos então com sinceridade, com humildade, percebermos o que é que nós necessitamos para a nossa mudança. Quando se fala em reforma íntima, muitos de nós passam a pensar, não é muito difícil, é algo que está além da minha possibilidade, quando na verdade não é, né? Quando nós olhamos qual é o nosso exemplo, nosso modelo e guia, Jesus Cristo, e aí nós olhamos, ah, mas é um modelo muito longe de alcançar, quando na verdade não é, se formos analisar de uma forma minuciosa e verdadeira. Porque quando se fala em reforma íntima, reforma não significa mudança total, mas restauração. Reformar é modificar aquilo que ali está e que está precisando apenas de se aparar as arestas. O que que nós vamos fazer em uma casa quando nós dizemos que vamos reformá-la? Quando nós falamos que vamos reformar a casa, nós não dizemos que vamos destruir, construir novamente, mas sim que nós vamos aperfeiçoar aquilo que não está legal, aquilo que está necessitando de uma reforma, de uma mudança. Aquela parede que ali está precisando de uma modificação, de um toque, né? Então isso é reforma. Então quando nós passamos a olhar para o que é a reforma íntima, nós passamos a perceber que a reforma íntima é a necessidade de melhorar aquele sentimento, aquela emoção, aquela atitude que está em nós e que não é muito legal, não é condizente com aquilo que o Cristo veio nos ensinar. E aí o que que nós fazemos? Nós empreendemos esforços para fazer aquela modificação, para fazer aquela restauração daquilo que não está legal. Então nós só vamos conseguir realizar isso se nós obtivermos este momento, nós tivermos esse momento íntimo de reflexão, esse momento íntimo de reconhecer em nós aquilo que precisa ser modificado, aquilo que precisa receber uma restauração. E a chegada de um novo ano é a oportunidade da mudança, é a oportunidade então da da reforma, da restauração. E aí nós falamos, e o fim dar deste ano é a oportunidade de reconhecer aquilo que precisa ser modificado. Olha como a justiça de Deus é maravilhosa. As leis naturais nos auxiliam, né, nesse processo de mudança. Tudo coopera para que nós possamos seguir os nossos caminhos verdadeiros, que é os caminhos preparados por nosso pai para nós. Então tudo coopera. Até essa simbologia do fim dar de uma era e a chegada de um novo momento, de uma nova oportunidade, é simbologia também de nós podermos por fim a certos vícios morais, por fim a certos hábitos não muito condizentes com aquilo que para qual nós somos criados e aproveitar a oportunidade da chegada de novo tempo para que nós possamos também empreender esforços, criar metas, objetivos para que nós possamos seguir esses caminhos traçados por nosso pai. E aí muitos de nós, no fim dar deste ano, fazemos como objetivo. No ano que vem, eu vou frequentar mais a Casa Espírita, vou participar mais das atividades. E aí quando chega o ano que logo, logo, né, bate a nossa porta, nós esmurecemos, como diz na linguagem popular. Nos retraímos. Por quê? Porque esse desejo que nós externalizamos no ano anterior, não foi um desejo verdadeiro, não foi um desejo sincero, não foi um desejo baseado em uma reflexão profunda, uma reflexão íntima. Por isso a necessidade de ser algo que seja refletido intimamente, de forma profunda, de forma de recolhimento individual. principal. Porque aí nós alimentamos a boa vontade, alimentamos a esperança de que nós conseguiremos conquistar. E o Cristo ali se encontra perto de nós, né, nos dizendo, te dei o exemplo, te mostrei que eu poderia vencer o mundo, para que você pudesse compreender que você também pode. Que nós podemos. O Cristo está constantemente nos enviando este recado, dia após dia, através de uma mensagem, de uma conversa, enfim, de algo, alguma ação que você vê na rua, todos os instantes, né, o Cristo está ali nos alertando para essas novas oportunidades, para esse momento que é chegado, esse momento de seguir verdadeiramente o seu evangelho de luz. Nós falamos muito, né, na chegada de um novo ano de dizer, queremos paz no ano que vem, né, queremos muita paz neste ano que se inicia. E aí cai-se a pergunta, chega-se a pergunta até nós, como é que se faz, se constrói essa paz que tanto almejamos e que tanto desejamos, né, que é motivo de muito desejo de no início de um novo ano? Essa paz, ela começa em nós, ela começa dentro do nosso lar, dentro do nosso último. Não adianta nós queremos que no ano que se inicia, aquele que está ao nosso redor, o nosso familiar, ele se modifique para que nós possamos tolerá-lo, perdoá-lo, compreendê-lo. É necessário que nós possamos reconhecer que a mudança deve se iniciar por nós. Nós é que devemos começar esse processo de mudança, esse processo de alimentação da paz, porque aí nós vamos perceber que nós seremos sim como gotas em um oceano, mas é a gota que pode ser a principal e necessária para que se transborde aquele mar, aquele oceano infinito. Então, necessário se faz essa gotinha, necessário se faz que esse processo se inicie conosco, né, através de nossos atos, através de nossos pensamentos e sentimentos. É um grande erro nosso esperar que o outro se modifique, né, que o outro melhore neste ano que se inicia, quando na verdade nós é que devemos mudar. Nós é que devemos iniciar esse processo de transformação da construção da paz, porque nós precisamos reformar a nossa casa íntima, o nosso interior. É uma linda oportunidade que Deus nos dá. Nós precisamos mudar o que está por dentro, porque quando nós mudamos o nosso interior, o nosso exterior se transforma, a nossa casa, a nossa fachada externa se transforma e se melhora. E aqueles que estão ali a circular ao nosso redor irão perceber esta mudança porque ela será sincera, terá raízes profundas, porque ela irá brotar de dentro pra fora. E ao perceber aquilo, nós iremos ajudar a modificar a ação daqueles que estão ao nosso redor, porque eles irão perceber o quão bem faz o evangelho do Cristo em nossas vidas. Nós somos as cartas vivas do Cristo, como diz o livro de Emmanuel, né? Nós somos aqueles embaixadores do Cristo, porque através não das nossas palavras, mas das nossas ações, do nosso eu, que muitos ao nosso redor irão ler o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Quanta responsabilidade nós temos, podemos achar além das nossas forças, mas o Cristo disse que toda e todo e qualquer fardo, todo e qualquer julgo seria leve e suave se nós aceitássemos o convite dele de irmos até ele. Ou seja, se nós aceitarmos o Cristo em nossas vidas, em nossas palavras, em nossas ações, em nosso dia a dia, nós perceberemos então que nós somos capazes de sermos verdadeiros propagadores do seu evangelho, porque a transformação começa em mim, a transformação que eu quero ver fora começa no meu interior, a paz que eu quero ver dentro do meu lar, começa comigo tolerando, perdoando, compreendendo e amparando aquele familiar difícil, aquele que nos põe à prova a paciência, aquele que requer de nós o perdão, muitas vezes difícil de ser doado de forma sincero perdão, mas que precisa ser conquistado, passo a passo, né? Não tenhamos pressa, não possamos fugir ou pular fases, mas que possamos ir pouco a pouco de forma verdadeira, de forma sincera, alcançando esse ideal, que nós possamos olhar para um caminho, para algo que nós devemos conquistar como transformação moral, eu preciso melhorar, eu preciso tirar mais o melindre, o ódio, o rancor de dentro de mim, mas é algo que há muitos séculos está enraizado em mim, por isso pode ser algo bem difícil de ser conquistado, né? De ser transformado, mas nós podemos, como? Com perseverança, com boa vontade, com força de vantagem nós conquistaremos a tão almejada transformação, se nós achamos difícil esse caminho, nós podemos começar a trilhá-lo de forma devagar, confiante, de que Jesus está ali ao nosso lado, estendendo a sua mão bendita, para que nós, no momento que fraquejarmos, possamos segurar de forma firme essa mão e continuarmos esta caminhada, nós podemos, o Cristo veio nos ensinar e nos mostrar mais de dois mil anos que nós podemos, se nós quisermos, se nós empregarmos os nossos esforços e boa vontade, há muitas reencarnações que vemos no caminho de aprendizado, de alimentação, de conhecimento e experiência necessária para nossa mudança, só precisamos fazer com que floresça dentro de nós esse conhecimento e essa experiência já adquirida e utilizá-la para o melhor proceder, para o bom proceder, que é o proceder da transformação moral e assim percebemos que a chegada de um novo ano, desse ano que aqui já está batendo a nossa porta se iniciando, é a oportunidade de uma nova jornada de aperfeiçoamento moral, de transformação moral, então de alimentação, de criação da paz dentro de nós e ao nosso redor. Acho linda uma mensagem de Emmanuel, onde ele fala sobre a chegada de um novo ano e ele diz o seguinte, o novo ano é uma nova oportunidade de aprender, trabalhar e servir. Olha que lindo, se formos refletirmos de forma bem minuciosa, o que que Emmanuel nos diz? Emmanuel nos diz, o novo ano é uma nova oportunidade de aprender, trabalhar e servir, ou seja, é chegada a uma oportunidade de nós aproveitarmos para aprendermos, para trabalharmos e para servirmos. O quão linda essa mensagem de Emmanuel, se nós formos refletir realmente é uma nova oportunidade, uma nova oportunidade que nosso pai nos dá, uma oportunidade de melhoria, de mudança e uma oportunidade de ainda, ainda estarmos a caminho, de ainda ser tempo, de aproveitarmos essa encarnação para então iniciarmos esse processo de mudança, esse processo de reforma. Que nós possamos aproveitar essa refletição do fim da João, de início de um novo ano, de uma nova jornada, como a oportunidade de iniciarmos um novo processo de transformação moral. Não possamos, que nós possamos nunca esquecer que o Cristo há muito tempo nos convida e a chegada desse novo ano é a chegada de um novo convite de Jesus de Nazaré dizendo, vinde a mim, para que nós possamos então nos transformar, nos melhorar aprendendo com ele, quebrando e nos melhorar aprendendo com ele, quebrando e humilde de coração e assim nós alcançaremos a felicidade tão almejada por todos nós, uma felicidade tão desejada principalmente com a chegada de um novo ano, sem esquecer que essa felicidade é construída por nós mesmos. Ninguém escreve a nossa história, a não ser nós mesmos, e que nós possamos reconhecer a chegada desse novo ano, como a chegada da oportunidade de 365 novas páginas a serem construídas, a serem escritas. E aproveitando isso, nós possamos fazer essa reflexão íntima, esse recolhimento individual e assim fazer como Santo Agostinho, refletir o que nós precisamos ser modificado e melhorado e empreender esforços sinceros, boa vontade, para que haja essa transformação, para que haja essa modificação interna. Essa é a mensagem desse lindo tema para nós nesta noite de hoje. Muito obrigada a todos, um abraço no coração, a todos os nossos amigos do Centro Espírita Chico Xavier. Muito obrigada por esta oportunidade, um grande abraço e até a outra oportunidade, até uma nova oportunidade. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire, lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos de males diversos, traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos caem uma cachoeira de águas claras e puras vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça. Descem pelos ombros. Banham todo o seu ser. Te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como o sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graça, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.